Vamos fazer o leãozinho fazendo um molde vazado dessa parte somente. Agora nós vamos colocar aqui e vamos riscar. Vamos reservar, vamos fazer no molde vazado. Agora esse aqui, olha, é maior do que esse aqui, tá vendo? É outro molde. Nós vamos fazer o molde vazado somente dessa parte aqui. Vamos colocar aqui no molde de feltro e vamos riscar também. As duas jubas nós vamos casear toda a volta e não vamos encher nenhuma. Nós vamos fazer o molde vazado agora dos olhos, desta parte da orelha, do cabelinho e esta parte aqui. Esta parte de dentro não, somente a de fora. Agora eu vou pegar a parte do molde. Aqui do lado direito, aqui do molde, vou colocar e vou riscar. Vamos reservar também o rosto. Vamos fazer o molde vazado agora do focinho. Então nós vamos recortar o nariz e esta parte aqui. Vamos colocar no focinho e vamos riscar. Agora usando a cola de silicone, eu já vou colar local, aqui o nariz no local. Olha onde você riscou. Estou com a canetinha de tinta permanente, vou riscar onde eu risquei a lápis. E vou fazer umas pintinhas aqui, como se fosse o bigode. Vou colar esse focinho aqui no rostinho. Nós vamos colar também o cabelinho no local. Você cole tudo no local onde você já riscou, né? Para facilitar, eu faço dessa forma. Vamos colar também as orelhas no local. Agora nós vamos passar uma colinha aqui nas orelhas. Somente na orelhinha. Nós vamos colar no local, orelha com orelha. Grudando assim. E agora nós vamos casear a voltinha com a cor do feltro, certinho. Deixamos um buraquinho aqui em cima para a gente poder encher e depois fechar. Veja, meu caseado eu faço assim. Uma linha na agulha, linha de costura. Eu entro. Esconde o nozinho. Aqui ainda a gente não está caseando. Nós estamos dando somente o nozinho para começar o caseado. Então, você coloca um dedinho aqui e o outro aqui, para dar altura no ponto. Entramos um pouquinho à frente. Pegue por trás a linha. E continuo fazendo isso. Eu já casei toda a voltinha. Deixei aqui para a gente poder encher. Agora nós vamos encher todos os cantinhos do rostinho dele, para não acontecer de ficar franzido. E agora eu vou fechar aqui o buraco. Veja como está. Agora eu estou aqui com uma linha na agulha, linha de costura. Vou entrar aqui atrás, no meio do olho e vou puxar um pouco esses olhinhos. Agora, seguro com o dedinho, para ele não voltar e vamos dar um nó aqui atrás para segurar no local. Nós vamos fazer isso também com o outro olhinho. Nós vamos fazer isso também com o outro olhinho. Agora você olha, vê se está igual. Se estiver igualzinho, você segura com o dedinho aqui para não voltar e vamos dar o outro nozinho aqui atrás. Agora eu vou passar uma gotinha de cola de silicone nos olhinhos e vamos colar meia pérola preta. Estou com o blush, vou passar um pouquinho no rosto. Vamos reservar agora. Estou com as perninhas da frente, vou colar as unhas no local aqui do pé. Veja, é só encaixar na parte de baixo. Agora viramos, porque eu já estou com as duas partes do pé e vamos agora colar aqui. Vou fazer isso também com o outro pezinho. Nós vamos casear toda a voltinha, vamos deixar o buraquinho encher e fechar. Eu já caseei todo o pezinho da frente, agora eu vou encher. Agora vamos fechar ele. Estou com o pezinho agora de trás, nós vamos fazer o molde vazado de todas essas bolinhas. Agora vamos colocar no pé e vamos riscar. Nós vamos fazer isso com os dois lados do pé. Então vai ficar assim, ó, o dedão maior aqui. Nós viramos o molde e vamos riscar essa parte. Porque ela só vai na parte da frente do pé, essas bolinhas. Agora nós vamos colar as bolinhas no local. Veja, as maiores vão embaixo. Essa peça é um pouquinho maior, ela vai aqui do lado de cá. Vamos colocar também a outra. Agora vem uma aqui um pouquinho maior do que aquela última ali. E vamos colocar no meio. E vamos colocar a menorzinha na ponta. Eu estou com as duas partes aqui dos pés. Vamos casear toda a voltinha. Vamos encher e fechar os dois pezinhos. Já caseei o pezinho. Um já está até prontinho. Um já está até prontinho verde. Agora eu vou encher ele. E vamos fechar agora. Agora eu estou aqui com o corpinho. E nós vamos fazer um molde vazado aqui da barriga. E nós vamos colocar aqui no molde de feltro. Vamos riscar. Vamos pegar a barriguinha e vamos colar no local. Nós vamosichtet. Nós vamos casear toda voltinha. Vamos encher e fechar. Já estou com o corpinho todo caseado. Agora eu vou abrir aqui. E vou encher também. Ok. E agora eu vou fechar. Veja que ainda tá murcho, eu vou encher mais um pouquinho, antes de fechar totalmente. E agora vamos reservar o corpinho, estou aqui com o rabinho dele, nós vamos colar a ponta do rabo. Estou com as duas partes, vou colar também a parte de trás. Então nós vamos vir, vamos casear a volta, já vamos encher essa ponta e vem caseando, caseia o resto e enche e fecha. Veja, eu casei a ponta aqui da cauda, agora eu vou abrir aqui e vou encher, depois eu continuo caseando, para não ficar difícil para a gente encher depois. Agora eu vou continuar caseando, veja como eu estou fazendo caseando. Eu casei daqui, ó, vim, dei a volta aqui e vim até aqui. Agora eu vou encher um pouco aqui a ponta, aí eu vou continuar e vou enchendo. Vou caseando e vou enchendo. Agora eu vou continuar caseadinho e vou continuar enchendo até terminar. Vou encher mais um pouco. Agora, como tem pouquinho a linha, eu pus uma agulhinha menor, para poder continuar e terminar com essa linha aqui mesmo. Veja como que ficou. Agora eu estou com todas as pecinhas prontas, vou reservar algumas. E nós vamos começar a colagem. Então, eu vou colar essa cabeça bem aqui onde nós marcamos, olha. Fazendo o risco, nós vamos colar bem certinho no local. Vamos encaixar aqui bem certo. Vamos reservar essa cabecinha. Agora nós vamos pegar o corpo, as duas patinhas da frente. Então, olha, o dedão que é maior aqui, ele é para o lado de dentro. Tá? Então, nós vamos colocar assim na mesa. Vamos colocar, olha o local. Mais ou menos aqui, dessa parte aqui da barriguinha, um centímetro para cima. De forma que ele fique certinho na mesa, olha. Você coloca assim na mesa, para você ter uma noção. Olha, eu costumo colocar até um alfinetinho aqui, olha. E agora eu vou colocar o outro, não esquecendo do dedão. Coloque os dois assim. Veja. Ele vai ficar bem juntinho, um centímetro acima ali da barriguinha. Naquele branco, né, que tem na barriga. Nós vamos colar agora no local. Você colhe na mesma direção, olha. Fica fácil, deixa eu ser assim. Coloque aqui, dá uma olhadinha, vê se tá. Agora, vamos colar o outro. Cole juntinho. Vamos colar também o pezinho aqui do lado, olha. O dedão também é para o lado de dentro. Vamos ver o local certinho, onde nós vamos passar a colinha. Então, eu vou passar aqui no corpo, para eu não errar o local. Minha cola tá acabando, fica muito chato. Até ela encaixar aqui de novo, fica chato. E vamos colar aqui o pezinho. Coloque na mesa, para ele ficar na mesma altura aqui do corpo. Veja. Agora, vamos colar o outro aqui. Você coloque assim na mesa, para ele não passar, né? Ele tem que ficar na mesma altura. Se ele ficar mais baixo, aí não vai encaixar. E aí, vamos colar aqui. Segure até colar. Agora, eu vou colocar a cabeça no lugar. Então, você vai olhar. E você vai ver o quanto você quer. Mais alta a cabecinha dele. Mais baixa. Aí, você que vai descirne o que você acha mais bonitinho. Eu vou colocar desse jeito aqui. Então, olha. Ele está aqui, quase dois dedos aqui. Da ponta aqui, do pé da frente. Até essa parte aqui do cabelinho, né? Da juba. Dois dedinhos para dentro. Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E eu vou costurar essa cabeça aqui, para ela não soltar. Vou passar só um pinguinho, veja. E vou colar onde eu quero, para eu poder costurar. Só para ela ficar firme, veja. E agora, eu vou costurar. Vamos olhar, vai se não está torta. Vamos ver. Veja. Então, ficou no lugar bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, olha. Que eu marquei aqui. E eu vou colar certinho aqui. Então, olha. É o local certinho para essa parte da juba. Vou colar assim. Tudo em volta. Veja. E vai cobrir aqui a cabeça que nós costuramos. Então, para isso, eu vou usar cola de silicone. Porque a cola de silicone, eu posso mexer, eu posso tirar do locão. Então, agora, ó. Passei ali naquela ponta, agora eu vou passar em toda a cabeça que traz. Eu quero bem coladinho o lugar. Colada, se precisar, eu faço mais cola. Agora, vamos virar de frente e vamos colar aqui bem certinho. Quando a gente fecha bem assim. E agora, nós colocamos na mesa, para a gente colar o rabinho dele aqui, olha. Então, essa parte aqui arredondada, ela vai para cima. Vai ficar desse jeito aqui. Para ela poder aparecer ali. E cole bem no meio aqui. Vamos olhar por aqui, primeiro, do jeito que a gente quer. Veja, aparecendo aqui o rabinho dele. Ficar bonitinho. E vamos colar no local certo. E vamos colar um pouquinho aqui também. Segure até colar. Você gostou do nosso artesanato de hoje? Se você curtiu esse artesanato, não esquece de nos ajudar compartilhando nas suas redes sociais. Clique no sininho. Clicando ali, você recebe todas as novidades do canal. Não esqueça de se inscrever. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Se Deus assim nos permitir. Tchau. 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 Tchau.